Meu nome é Letícia de Sousa Mazzucco. Meu nome é Maite Zilli, tenho 11 anos. Meu nome é Larissa de Sousa Mazzucco e eu tenho 13 anos. Isadora, tenho 12 anos. Meu nome é Paula Valentina, eu tenho 13 anos. Meu nome é Eduarda, eu tenho 14 anos. Essas e mais dezenas de meninas em Araraguá têm um gosto em comum, o esporte. Aqui, em horário paralelo ao estudo, pelo menos duas horas são dedicadas ao vôleibol. Os treinos são realizados semanalmente. As equipes são coordenadas pelo professor Nico, que há 7 anos dedica seu tempo para treinar equipes de meninas e meninos no Colégio Murialdo. O projeto social é realizado com estudantes do quarto ano ao ensino médio, o que acaba atendendo crianças a partir de 8 anos de idade, adolescentes até 17 anos. Cada dia, o treino é realizado com as equipes de um gênero e um naif diferente. É um projeto que envolve tanto a questão técnica, que é a do aprendizado de vôleibol, quanto toda a questão social, que a gente cuida tanto da parte física como espiritual e acadêmica, enquanto alunos. Porque as crianças que fazem o projeto são crianças que se dedicam bem nos estudos, que têm esse merecimento, esse mérito através dos pais, que entregam as nossas mãos, fora de um horário de aula, que é das 5 às 7 da noite, para que eles possam estar se beneficiando desse projeto. Inteiramente gratuito, é verdade. Então, talvez aí esteja o sucesso desse projeto. Hoje, pouco mais de 100 atletas são treinados. O projeto é desenvolvido com o objetivo de estimular a prática esportiva, desenvolver habilidades e, claro, formar grandes atletas. Aqui, o grupo realiza treinos para também representar a cidade nas competições, mas de uma maneira saudável. Para essas meninas, a integração e a prática do esporte é muito mais importante do que competir. Eu comecei vôlei ano passado e esse esporte, para mim, é um esporte que eu mais gosto, que eu adoro fazer ele praticar, porque eu acho muito legal. É um esporte que eu consigo entender bastante. Comecei a ficar mais atenta com as bolas, assim, eu comecei a me dar mais bem nos esportes e mudou coisas diferentes em mim. Eu acho legal, porque é um esporte que a gente tem que ter atenção, tem que ter um controle na bola, tem que saber os passos também. Eu, tipo, eu jogo vôlei para ser um hobby mesmo, não quero seguir carreira, mas eu ganhei mais saúde, coordenação motora e eu adoro jogar, eu adoro fazer esportes, praticar esportes. Eu treino há três anos e eu acho que é muito bom, porque daí tu trabalha bem a coordenação motora, a hora de ir na bola, fazer uma manchete, um toque. Tu treina força também para um saque por cima, por exemplo, tem que ter bastante força e concentração para conseguir acertar. Porque tu fica mais concentrada, porque tu tem que ficar concentrada na hora de pegar a bola, aí ajuda a concentração também nos estudos. É porque eu acho legal, eu sempre gostei de jogar vôlei e eu nunca joguei muito bem. Então, na verdade, eu venho também porque eu gosto e para aprender. E entre a habilidade e a brincadeira, essas meninas vão longe no vôlei. Dos treinos realizados ao longo dos sete anos do projeto, no Colégio Murialdo, alguns foram destaque. O vôlei hoje em Anaguá, ele tem um espaço importante, enquanto, eu posso te falar, enquanto escolinha. Porque dentro dessa escolinha do Colégio Murialdo, já saíram alguns talentos que vieram a integrar equipes estaduais. Até agora, há pouco tempo atrás, eu recebi a notícia que um dos meninos que se formou aqui na nossa escolinha foi convocado para a seleção catarinense de vôleibol, que vai disputar o campeonato brasileiro de vôleibol. Então, hoje tem uma representação a nível técnica aqui, importante quase que a nível de estado. E do jogo saudável, que ensina a prática, que promove a integração e a descontração da turma, o que não falta é companheirismo. Aqui, das aulas, além do desempenho e da formação dos atletas, são criados grandes laços de amizade. Joguei em vôleibol para estudar. Eu consegui minha faculdade através do vôleibol, eu constituo hoje uma família através do vôleibol. Então, eu passo para eles, a união familiar, a união de valores, através do esporte, em questão aqui do vôleibol, eles vão ter uma vida muito produtiva. Então, é a minha experiência de vida que eu procuro passar para eles. E para o grupo, o vôlei é mais do que esporte, é uma lição de vida, uma aprendizagem que vai além das habilidades e da força física. O esporte, para mim, é tudo. Ele mudou a minha relação com as outras pessoas, porque eu passei a ser mais cooperativa. O cooperativismo sempre presente no esporte, e isso mudou na minha vida bastante. E desenvolvimento da mente, das questões. Porque o esporte envolve tudo. Envolve raciocínio, envolve o exercício físico, envolve a relação pessoal. Então, para mim, esses sete anos foram os melhores da minha vida, porque eu consegui trazer tudo isso para a minha vida mesmo.